Capítulo 1 Era uma manhã daquelas, um congestionamento interminável de carros às sete da manhã. Desespero daqueles que precisavam chegar no horário. Motoristas impacientes, buzinas, motos cortando por entre os carros parados. Sete da manhã e o trânsito já está desse jeito. Quanto mais atrasados estamos, parece que tudo piora, disse Cristina a si mesma. Tinha o hábito de falar sozinha no trânsito. Às vezes alguém notava e ela ficava até sem graça, mas depois esquecia e continuava o bate-papo consigo mesma. Era geralmente a melhor conversa que tinha quando algo a incomodava. Teve um acidente, dona Cristina, mais lá pra frente. Disse uma menina de seus oito ou nove anos que vendia doces no semáforo todas as manhãs, aproveitando a lentidão dos carros. Deve ter ouvido a conversa de Cristina consigo mesma. Oi, bom dia, respondeu Cristina meio sem graça. Faz tempo isso? Descei, não, quando eu cheguei aqui já estava o maior furdunço. Estão tentando tirar o motorista de dentro do carro, mas parece que está difícil, respondeu a menina. Nossa, a pessoa não satisfeita de prejudicar a própria vida ainda atrapalha uma infinidade de gente, reclamou Cristina olhando para o relógio. Diz isso não, dona. A gente nem sabe o que aconteceu, né? As pessoas têm família, gente que vai ficar triste quando ficar sabendo do acidente. É, tem razão. Olha eu aqui falando bobagem. Me dá aí um chiclete pra ver se eu deixo de falar besteira. Algum tempo depois, Cristina passa pelo acidente. Um carro caro, completamente destruído. Os bombeiros trabalhando duro para remover as ferragens. Não conseguiu ver muitos detalhes. Os policiais apressavam os carros para que os curiosos não parassem pra ficar olhando e atrapalhando ainda mais o trânsito. Acidente sério. Quem quer que estivesse naquele carro, certamente estava muito machucado, pensou Cristina. Depois disso, mais 40 minutos de trânsito até que finalmente conseguisse chegar ao trabalho. Cristina estacionou o carro de qualquer jeito, ligou o alarme e caminhou, quase correndo até a entrada do Hospital Santa Terezinha, um dos mais conhecidos da cidade. Era cedo, mas já estava bastante cheio. Doutora Cristina, bom dia, disse a moça na recepção do hospital. Bom dia, respondeu Cristina. Estou muito atrasada hoje. Deixo correr para a emergência, a hora da troca de plantão. Todo mundo está chegando atrasado hoje, doutora? Por causa de um acidente aí pelas redondezas. Parece que estão trazendo o motorista do carro para cá em estado grave. Capítulo 2 Cristina preparava-se para mais um dia de trabalho quando ouviu o burburinho. A correria e movimentação indicavam que a ambulância chegara ao hospital, muito provavelmente trazendo a vítima do acidente que vira mais cedo, como alertar a recepcionista. Ela nem esperou que viessem avisar. Dirigiu-se imediatamente para a entrada. Em meio a toda correria dos paramédicos e todo o turbilhão de informações que são trazidas pelos socorristas, o tempo parece que parou por alguns segundos para que Cristina olhasse para aquele homem. Uns quarenta e poucos anos, cabelos escuros, estatura alta. Será que tinha família? Filhos? O que deu causa àquele terrível acidente? E pensar que ela praguejara de manhã cedo por causa do engarrafamento. Estava muito arrependida. Faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar a vida daquele homem. O estado do paciente era grave. Foram várias horas no centro cirúrgico até que conseguissem um quadro estável. Estava exausta, mas com a sensação de dever cumprido. Ele ainda não estava fora de perigo. O caminho era longo, mas estava esperançosa. Doutora, disse o enfermeiro, A família já foi avisada. Estão lá fora aguardando informações. A senhora vai até lá ou prefere que eu peça o doutor Eduardo? Não, pode deixar, eu vou lá. Devem estar apreensivos, disse Cristina. Na verdade, estava bastante curiosa para conhecer os familiares daquele homem. Não sabia exatamente por quê. Caminhou o corredor afora e lá estavam eles. Uma senhora que devia ser a mãe, uma moça e um rapaz. Assim que Cristina se aproximou, os três se levantaram de pronto, como se já soubessem que ela vinha trazer notícias. A senhora, muito aflita, com sotaque espanhol, aproximou-se de Cristina, segurou-lhe as mãos como uma súplica. Doutora, eu sou a mãe de Carlos Daniel Gonzalez. Ele foi trazido para cá depois de um grave acidente. Estamos a horas sem notícias. Por favor, me diga. Me diga que a senhora tem alguma informação sobre ele. Sim, senhora. Estou aqui para isso. Acalme-se, por favor. Disse Cristina, entombrando bastante compadecida. Doutora, por favor, como está meu irmão? Ele está bem? Disse a moça que estava com eles. O quadro dele é estável, mas ainda é grave. Foi um acidente muito sério. Ele teve várias fraturas pelo corpo. Uma costela quebrada provocou um sangramento interno que já foi contido. Minha Nossa Senhora de Guadalupe, exclamou a mãe. Não interrompe a doutora, mãe. Disse a moça. Doutora, por favor, continue. Apesar do airbag ter sido acionado, a violência do capotamento fez com que ele batesse forte a cabeça. Mesmo não havendo traumatismo craniano, houve um edema, um inchaço no cérebro. Meu Jesus amado, lamentou a senhora. Mãe, por favor, deixa a doutora terminar, insistiu a moça. Devido a esse edema e aos vários ferimentos, ele será mantido por certo tempo, ainda indefinido, em um coma induzido. Como induzido? O que é isso, doutora? Perguntou o rapaz que acompanhava a mãe e a irmã. Trata-se de um estado de inconsciência do paciente induzido por medicamentos. Há uma diminuição da atividade cerebral e isso contribui para a melhora do edema. Além disso, ele está muito machucado, está imobilizado. Ele vai ficar mais confortável se for mantido inconsciente. Se estiver acordado, pode ficar agitado, pode não lidar bem com o fato de estar imobilizado. E se eu conheço bem o Carlos, vai ficar agitado mesmo? Continuou o rapaz. Se tem uma coisa que aquele ele não sabe fazer, é ficar quieto. Há ainda um outro fato preocupante. A coluna cervical sofreu uma pequena fratura, disse Cristina. Meu Deus do céu, a senhora está dizendo que ele não vai mais andar? Perguntou o rapaz com ar de desespero. Do jeito que ele é, se ele ouve uma notícia dessa, ele até morre. Bem, é cedo ainda para dizer qualquer coisa, mas foi uma fratura, ainda que pequena, na parte mais embaixo da coluna. Um fragmento de osso estava comprimindo a medula espinhal e foi retirado cirurgicamente. Aparentemente, não houve lesão na medula, mas vamos ter que acompanhar a evolução do quadro dele. Ele pode desenvolver alguma paralisia temporária, formigamento nos membros, ou ainda uma fraqueza permanente nas pernas. Tudo vai depender de como o corpo dele vai reagir. A mãe começa a chorar e é amparada pelo rapaz. A irmã a consola. Meu irmão é forte, mãe. Ele vai se recuperar, disse ela com esperança. A senhora vai ver, doutora. Ele é um homem de muita garra. Só vai sossegar quando estiver totalmente recuperado. Carlos é um cabeça dura, mas tem muita determinação. Não vai poupar esforços até que esteja de volta ativa, disse o amigo. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Agora é com ele. Como o organismo dele vai responder ao tratamento. Nada vai acontecer da noite para o dia. Mas ele me parece um rapaz saudável e robusto. Tem tudo para se recuperar bem. Cristina responde, tranquilizando a família. Com essas palavras de Cristina, os três parecem mais calmos. Seus semblantes aparentam mais serenidade. Será que podemos vê-lo? Pergunta a jovem. Ele está na UTI agora. Enquanto ele precisar de cuidados intensivos, vai ser mantido lá. Eu sei que é angustiante para os familiares verem seu ente querido com tubos, fios, curativos, aparelhos. Mas é para o bem dele. Para que receba o tratamento adequado. Eu entendo, doutora. Mas podemos ir até ele? Insiste o rapaz. Bem, o horário de visitas termina em meia hora. Ele acabou de ser operado. Normalmente eu deixaria para o dia seguinte. Mas, para diminuir um pouco a angústia de vocês, eu vou deixar que vocês o vejam do lado de fora, pelo vidro. Amanhã poderão entrar, sem problemas. Ah, doutora, muito obrigada. Eu agradeço muito. Eu agradeço por tudo que fez pelo meu filho, por ter salvo a vida dele. Disse a mãe, abraçando forte Cristina, que retribuiu o abraço. Capítulo 3 Depois que os familiares se foram, Cristina entrou na UTI. Seus olhos fitavam aquele homem que a entregava. Dirigiu-se a uma cadeira ao lado da cama e sentou-se. Deixou-se ficar quieta. Absortem seus pensamentos ao som do barulho característico dos aparelhos que funcionam em UTIs. Pensou em como fora o dia, tenso desde o começo. Aquele engarrafamento dos infernos. Depois, toda a atenção da equipe para salvar aquela vítima que chegara em estado muito grave. Como estava aliviada em ver o paciente vivo, estável. Imagens de tudo o que passara povoavam a sua mente. E ela não conseguia desligar o pensamento. Carlos era seu nome. Como seria o som da sua voz? Era um homem de estatura alta. Qual seria o seu ofício? Disseram que era uma pessoa agitada. Como seria sua personalidade? Ele dirigia um carro caro. Mas aquelas pessoas que conhecera pareciam gente simples, bem diferente das pessoas esnobes que conhecia e que geralmente têm posses. De onde seria sua mãe? Aquela senhorinha simpática com sotaque espanhol. Não tinha visto seus documentos. Será que era brasileiro? Será que ele também tinha sotaque? Talvez não. A irmã não tinha. Tinha nome de galã de novela mexicana. Pensou isso e abriu um tímido sorriso. Doutora Cristina? Chamou uma voz. Ela não ouviu. Ainda absortem seus pensamentos. Doutora Cristina chamou a voz mais uma vez, despertando-a daquele momento de reflexão. Desculpe, você disse alguma coisa? Sim, estão chamando a senhora no plantão, disse o enfermeiro-chefe encarregado do andar da UTI. Obrigada. Daqui a uns minutinhos eu apareço por lá. Disse isso e continuou pensando, perguntando-se o que dera nela. Tantos pacientes já chegaram a estado grave naquela emergência. Tantos outros estiveram internados naquele leito de UTI. Por que raios, então, estava ela ali sentada, olhando para aquele homem que ela nem conhecia? Por que logo ele despertara tanta curiosidade? Ela era médica, pelo amor de Deus. Já tinha vivido dias tão ou mais exaustivos quanto aquele. O que será que ela estava fazendo ali sentada, olhando para aquele paciente? Que maluquice! Estaria ela pirando? Será que precisava de férias? Sim, definitivamente precisava de férias. Aquilo tudo estava muito confuso. Aquele dia fora muito atropelado. Mal podia esperar para chegar em casa, tomar um banho quente, enfiar-se embaixo das cobertas e assistir TV. Sossego, era tudo o que precisava. Eu, hein? Disse ela em voz alta para si mesma. E saiu o porta fora. Capítulo 4 Cristina olhava o calendário. Ele está recobrando a consciência. Ele está recobrando a consciência. Pediu Cristina. Cristina pegou o prontuário. Leu cada detalhe do que estava escrito e ficou pensativa. Já exercia a medicina há quase uma década. E nunca se sentiu como se sentia naquele momento antes de encontrar um paciente. Uma ansiedade, talvez um certo frio na barriga. Não sabia explicar. Só sabia que aquele sentimento a deixava inquieta. Então, Sr. Carlos Daniel Gonzalez, disse ela sem tirar os olhos do prontuário. Lá vamos nós. Carlos ainda mantinha os olhos fechados, mas se mexia de forma inquieta. Ouvia vozes, mas não conseguia distinguir o que diziam. Será que tinha morrido? Droga! Quem mandou seguir a luz, pensou. Não. Espera. As vozes começavam a ficar mais claras. Tentou abrir os olhos, mas a luz era forte e invadia seus olhos de uma forma que chegava a doer. Não conseguia mexer bem as pernas. A cabeça girava. Sentiu uma espécie de náusea. A garganta doía, a cabeça doía, o corpo doía. Sentiu o coração bater. Estava inquieto. Definitivamente não estava morto. Eu vou conversar com ele e já chamo vocês para que ele seja levado até o quarto. Carlos ouviu alguém dizer. As vozes silenciaram-se. Ele entendeu que aquele lugar devia ser um hospital. Sentiu alguém lhe tocar o braço. Era um toque doce que o fez aquietar-se. Então ouviu uma voz feminina falar-lhe como um acalanto. Calma. Calma. Respira bem fundo e solta aos poucos. Disse aquela voz que lhe soava os ouvidos como uma canção. Assim ele fez. Respirou fundo e soltou devagar. Mais uma vez, disse Cristina. E ele repetiu o gesto. Eu vou diminuir a luz. Tente abrir os olhos. Disse ela. Estava tudo meio embaçado. Mas ele enxergou aquele vulto de mulher que lhe soava como um anjo naquele momento. Fechou os olhos e os abriu novamente. Era de fato um hospital. A garganta dói, eu imagino. Perguntou ela. Carlos sinalizou com a cabeça que sim. Havia um respirador mecânico que o ajudava a respirar através de sua traqueia. Por isso a dor. Ela vai passar. Se não passar, vou pedir às enfermeiras um analgésico utópico. Sente tontura, náusea? Carlos também sinalizou que sim. Isso tudo deve passar. Se não passar, peço que me avise. A vista aos poucos melhorava. E lhe permitia enxergar melhor aquela moça que lhe falava. Suas palavras, sua voz. Era como se um calmante lhe for aplicado na veia. Você lembra seu nome todo? Perguntou ela. Carlos Daniel Gonzalez. Disse ele com dificuldade por sentir um incômodo grande na garganta. A voz saíra rouca. E sim, com um leve sotaque. Você se lembra do que aconteceu? Perguntou Cristina. Sim, respondeu ele. Foi um acidente muito violento. Você chegou aqui muito machucado, em estado grave. Foi preciso que nós o mantivéssemos em um coma induzido. Ou seja, você ficou sedado, inconsciente, para que nós pudéssemos aplicar o tratamento adequado. Além de manter o seu bem-estar e também minimizar a dor física e o seu desconforto. Explicou Cristina. Mas você é um homem saudável, forte e está respondendo bem ao tratamento. Aos poucos, Carlos ia recobrando os sentidos. Alguns flashes do acidente vinham à sua cabeça. Perguntou com a voz ainda rouca e com seu leve sotaque. Por quanto tempo eu fiquei apagado? Mais ou menos umas três semanas. Tudo isso? Admirou-se ele. Sim, tudo isso. Mas muito provavelmente você não vai se lembrar de nada desse período. Algumas drogas usadas na sedação têm efeito amnésico. O que é benéfico? Permanecer vários dias na UTI, imóvel, deitado, cheio de tubos, picadas de agulha, falta de noção de tempo. Tudo isso seria muito estressante para você. Meu Deus, pensou ele. Aquela mulher estava falando coisas tão difíceis de ouvir, de uma forma tão firme e ao mesmo tempo tão serena, que ele sentia uma segurança enorme em suas palavras. Podia ficar ouvindo-a por horas, o que era absolutamente incomum para alguém como ele. Daqui a pouco você vai para o quarto. Seus familiares já estão lá esperando por você. Disse ela com um sorriso. Minha filha, minha filha está aqui? Perguntou a ele ainda meio grogue. Não sei dizer. As pessoas que sempre estão por aqui são sua mãe, irmã e um amigo. A sua filha eu nunca vi por aqui. Disse ela com um ar de curiosidade. Está certo. Ela é pequenina ainda. Aqui não é lugar para ela. Disse com os olhos mareados. Bem, eu vou pedir que o levem para o quarto. Cristina disse isso e caminhou até a porta. Doutora? Chamou Carlos antes que ela saísse. Sim? Seu nome? Eu não sei o seu nome. Meio desnorteada, pega de surpresa, ela respondeu. Cristina. Meu nome é Cristina. Obrigado, doutora Cristina. Imagina, esse é meu trabalho. Sorriu ela meio sem graça e saiu. Capítulo 5 Mãe, irmã e amigo de Carlos estavam sentados no quarto à sua espera. Já tinham conversado de tudo. Estavam agora em silêncio, aguardando a chegada de Carlos. De repente, alguém bateu a porta. Sim, era ele. Finalmente, os três pularam das cadeiras onde estavam sentados para recebê-lo. Meu filho, que susto você nos fez passar. Que angústia, meu Deus. Disse a mãe. Carlos não estava muito para a conversa. Continuou calado. Como você está se sentindo, meu filho? Continuou ela. Mãe, tenha calma. Deixa ele quieta um pouco, disse a irmã. Carlos continuava em silêncio, pensativo, sem olhar para as pessoas do quarto. A irmã se aproximou e apertou sua mão. Ele, ao sentir o toque, apertou de volta a mão da irmã. Então, olhou para ela. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele continuou em silêncio. Bem-vindo de volta, cara, disse o amigo. Carlos retribuiu as boas-vindas com a cabeça. Inspirou todo o ar que pôde. Fechou os olhos. Expirou. Estava vivo, graças a Deus. Que ideia estúpida for a dele de se meter naquele acidente. Sentia-se um idiota. Fazer pessoas queridas passarem por tanto sofrimento. Que tolice a dele. Não parava de pensar em sua filha. Foi então que disse. Maria. Cadê Maria? Agora está na escola, disse a irmã. O que vocês disseram a ela sobre mim? Perguntou Carlos. A verdade. Dissemos que você se machucou, estava no hospital, mas que ia ficar bom logo. Disse a irmã. Ela está sendo bem assistida. Não se preocupe, disse o rapaz. Fique tranquilo, meu amigo. Agora é aguardar a recuperação. Assim que você melhorar, traremos ela aqui, disse a irmã. Carlos estava mais calmo, mas ainda com uma grande raiva de si mesmo. Era culpa sua e somente sua todos estarem passando por aquilo. Queria se trancar num quarto escuro e não falar com ninguém. Sou um idiota. É tudo o que conseguia pensar. Sentia-se estranho. A cabeça estava pesada. A garganta ainda incomodava. As pernas formigavam. Não tinha forças para movê-las. Onde andava aquela médica, Cristina? Precisava da segurança de suas palavras. Precisava saber exatamente qual era o seu estado de saúde. A doutora já falou com você? Perguntou a irmã de Carlos. Muito rapidamente, respondeu ele. A enfermeira disse que ela deve vir aqui falar conosco, disse o amigo. Ah, meu filho, a doutora Cristina tem sido um anjo. Ela tem cuidado muito bem de você e também de nós, contou a mãe com admiração em suas palavras. Falando nela, disse a irmã, olha ela aí. Carlos olhou para a porta e lá vinha ela. Agora, conseguia enxergá-la melhor. A vista não estava mais tão embaçada. Estava menos tonto. Era uma mulher de aparência comum. Cabelos e olhos escuros. Contudo, era uma pessoa que lhe parecia ser muito forte. Sua presença era difícil de não ser notada, pois preenchia todo o ambiente à sua volta. Cristina adentrou o quarto, cumprimentou os familiares com um sorriso e olhou para Carlos ainda com um sorriso. Espero que esse seu sorriso esteja trazendo boas notícias a meu respeito, disse Carlos. Eu sei que você já deve ter ouvido essa pergunta de seus familiares hoje, mas, de fato, preciso saber. Como você está se sentindo? Perguntou ela. Ainda estou meio grogue, meio tonto. Alguma dor? Cabeça, coluna? O corpo está meio dolorido. Vai melhorar com o tempo. Passou incômodo na garganta? Passou, mas minhas pernas... Sim, como estão suas pernas? Estão formigando. Sinto uma fraqueza, não sei. Não tenho força para movê-las. Muito bem, vou lhe explicar tudo o que aconteceu com você, disse Cristina. Você sofreu fraturas pelo corpo. Uma costela quebrada provocou um sangramento interno, mas foi contido rapidamente. Não houve traumatismo, mas houve um edema, um inchaço no cérebro. E por causa desse edema e dos ferimentos, você foi mantido por certo tempo em um coma induzido, como eu já expliquei mais cedo. Tudo bem, mas e as minhas pernas, doutora? Sua coluna cervical sofreu uma pequena fratura na parte mais embaixo. Um fragmento de osso estava comprimindo a medula espinhal e foi retirado cirurgicamente. Aparentemente, não houve lesão na medula, mas vamos ter que acompanhar a evolução do quadro. Pode-se desenvolver alguma paralisia temporária, formigamento nos membros, ou ainda uma fraqueza permanente nas pernas. Tudo vai depender de como o seu corpo vai reagir. O que a senhora está me dizendo é que eu não corro o risco de ficar paraplégico, mas posso ter os movimentos prejudicados, é isso. Há uma possibilidade. Mas, ao que tudo indica, você deve se recuperar bem. Pacientes com esse quadro podem sentir dor na coluna, fraqueza e dormência nos membros inferiores. O que você está sentindo está absolutamente dentro do esperado. Vamos aguardar a evolução do quadro e do tratamento. Tratamento? Como será esse tratamento? Questionou ele. É necessário um processo de reabilitação. Demanda dedicação e paciência. O objetivo é reduzir a dor que porventura possa parecer, recuperar a mobilidade do paciente, melhorar a força, equilíbrio. Enfim, buscar a recuperação completa da lesão. Paciência é tudo que eu não tenho, doutora. Disse Carlos com desânimo. Enquanto você esteve inconsciente, ouvi muitas histórias a seu respeito. Sei que você é um homem destemido. Vai encarar esse desafio. Meu Deus, o que andaram dizendo por aí de mim? Que você é um homem de garra, disse Cristina, olhando dentro dos olhos de Carlos. Acredito neles. Disse isso, deu uma piscadela, sorriu e se foi, deixando Carlos sem palavras e sem ação. Não havia escolha, a não ser encarar o que viria pela frente. Capítulo 6 Cristina terminara sua ronda matinal pelos quartos dos pacientes. Acomodou-se em seu consultório a planejar as obrigações que ainda lhe aguardavam naquela semana. Além de atender pacientes internados no Hospital Santa Terezinha, tinha seu próprio consultório, que ficava em outro andar do mesmo prédio, onde atendia seus pacientes em dias alternados. Era cirurgiã, clínica geral e cardiologista. Levava uma vida muito ocupada. Às vezes tinha vontade de diminuir o ritmo. Mas para quê? Fazer o que sozinha em casa? Assistir TV? Navegar na internet? Ou quem sabe frequentar uma academia? Ficar sarada? Quem sabe? Mas não era muito vaidosa. Não tinha muita paciência para essas coisas. Às vezes queria dedicar mais tempo à vaidade, mas... Ah, quanta preguiça! Dava muito trabalho ser produzida. Admirava quem tinha tanta disposição. Ela definitivamente não tinha. Olhou para o quadro de pacientes e viu o nome de Carlos. De repente deu-se conta que já havia passado uns 20 dias desde que Carlos acordara. O tempo voa. Que senhor apressado esse tal de tempo? Disse ela em voz alta, falando sozinha como de costume. Estava completamente envolvida em seus pensamentos quando ouviu tocar o telefone. Cristina? Ok. Sem problema. Eu vou agora mesmo. Disse saindo apressada. Entrou rapidamente no quarto de Carlos. Ele estava agitado. Dois enfermeiros tentavam contê-lo sem muito sucesso. Tratava-se de uma crise de pânico. Via acontecer com frequência em pacientes internados. Pessoas que tiveram experiências muito traumáticas. Pessoas que estão ou estiveram sob forte ameaça de perder a vida. Aqueles que temem morrer repentinamente e deixar abandonados seus entes queridos. Calafrios, tremores, sensações de falta de ar, dor no peito, mal-estar, náusea. Enfim, uma forte sensação de morte iminente acometia o paciente. Carlos, disse ela tocando-lhe suavemente o braço. Ele parecia não ouvir. Ela repetiu ainda tocando-lhe o braço. Carlos, me escuta. Então, ele reconheceu a voz e acalmou-se, dando trégua aos enfermeiros que o seguravam. Olhou para Cristina bastante ofegante. Ela então lhe tocou o peito, encostando-o de volta na cama, fazendo-o deitar-se. Respira com calma, respira fundo, disse ela ainda tocando seu peito. Ele obedeceu e disse ofegante. Não consigo respirar. Consegue sim. Vai de novo. Inspira, expira. Ele obedeceu. Isso que você está sentindo tem um nome. Chama-se estresse pós-traumático. Não é físico, é emocional. Pessoas que passaram por situações muito traumáticas, que estiveram em risco de morte, podem desenvolver esse tipo de reação. Falta de ar, mal estado no peito, náusea, calafrio. Ele deitou-se completamente. Parecia mais calmo. Ouvia Cristina atentamente, ainda respirando com dificuldade. A enfermeira está aplicando uma medicação que vai lhe acalmar. gesticulou para que a enfermeira aplicasse a medicação no soro. Você vai dormir um pouco, vai acordar melhor. O que você está sentindo, me diga. Tudo isso que você falou. Está vendo esse aparelhinho aqui no seu dedo? Ele mede a ventilação nos seus pulmões. Está vendo? Está normal. Está tudo certo. O que você está sentindo é emocional. Vai passar. Vamos colocar um catéter nasal em você para melhorar sua ventilação enquanto você estiver se sentindo mal. Tudo bem? É aquele canudinho que saiá. Só isso. Vai passar. Carlos já está mais calmo. A fala de Cristina tem sempre esse efeito calmante sobre ele. Isso. Deita um pouco. Você é um rapaz forte. Os enfermeiros não dão conta de você. Falou sorrindo. Olha só. Você pode morrer de qualquer outra coisa, menos desse acidente. Eu estou falando sério. Você não corre mais risco de morrer. Em pouco tempo, vamos começar as sessões de fisioterapia. E você vai voltar à sua vida normal. Acredite em mim. Você acredita em mim? Acredito. Disse ele, já meio adormecido. Sua mãe está esperando lá fora. Vou chamá-la de volta. Vou dizer que está tudo bem. Ok? Ele não respondeu. Já tinha adormecido. Mais algum pepino para resolver hoje? Pergunta Cristina. Não. Só esperar dar o horário para a gente ir para casa. Respondeu Débora. A outra médica que atendia com Cristina naquele dia. Cristina e Débora se entendiam bem. Tinha um estilo parecido de trabalhar. Também tinha uma amizade fora do ambiente de trabalho. Às vezes saiam juntas depois do trabalho. Vou dar uma passada no Carlos, então. Acho que ainda não acordou. Ok. Volto em uns 15 minutos. Disse Cristina. Cristina bate a porta do quarto. Mais ninguém responde. Dona Guadalupe? A senhora está aí? Ela deu uma saída. Foi lanchar. Respondeu a enfermeira que passava. Cristina, então, abriu a porta e entrou. Carlos ainda dormia. Sentou-se a seu lado e ficou ali em silêncio. Olhando para aquele homem que cada dia mais a intrigava. Aquele seu jeito decidido, por vezes cabeça dura, fazia Cristina querer conhecer um pouco mais a respeito dele. Olhava seu semblante sereno ali adormecido. Mas sabia que, quando acordasse, seria um poço de inquietação. Achava engraçado, na verdade. Pensou isso e deu um sorriso. Doutora Cristina, que bom encontrar a senhora, disse Dona Guadalupe com grata surpresa. Fiquei tão nervosa com o que aconteceu hoje. É uma reação comum a pacientes que passam por situações traumáticas. Mas ele vai se sentir melhor quando acordar. Tenho medo que aconteça de novo. Fiquei muito nervosa. Achei que ele estava infartando ou coisa assim. A sensação que ele teve foi mais ou menos essa, disse Cristina. Mas, como eu já expliquei para ele, foi emocional, não físico. Ele não corre risco de morte em decorrência desse acidente. Daqui para frente, é se esforçar para voltar à vida normal que ele tinha. E se isso voltar a acontecer, doutora? Perguntou Dona Guadalupe com preocupação. Bem, se acontecer mais vezes, talvez seja interessante procurar ajuda psicológica, respondeu Cristina. Ai, meu Deus! Ele não vai querer saber de psicólogo, doutora. É um cabeça dura. Olha, se a coisa ficar frequente, vai atrapalhar bastante a vida de todos, não só dele. Tenho certeza que ele vai dar o braço a torcer. Tem pacientes que continuam com ataques de pânico meses depois do evento que desencadeou o trauma. Não seria inteligente da parte dele. Ai, doutora, a senhora tem que ajudá-lo. Pediu Dona Guadalupe com as mãos em oração. Eu, Dona Guadalupe? Eu sou médica, não psicóloga. E, apesar de médica, não sou psiquiatra. Mas a senhora, ele ouve, retrucou ela. Quando a senhora está por perto, ele fica diferente. Conversa com ele, aconselho o Carlos, por favor. Aconselhá-lo? Em que sentido? Cristina estava realmente surpresa com aquele pedido. Sabe, doutora, eu suspeito que esse acidente não foi mero acaso. Acho que ele tentou tirar a própria vida, disse a mãe, muito angustiada. Doutora Cristina, disse o enfermeiro, abrindo a porta do quarto. O doutor Eduardo está lhe chamando. Eduardo era médico geral e também ortopedista. Cuidava daquela ala do hospital com pacientes que foram submetidos a intervenções cirúrgicas ortopédicas. Ele alternava, junto com Cristina e Débora, os pontões. Infelizmente, eu tenho que ir agora. Tenho que ver o que quero, Eduardo. Meu turno está acabando e tenho um compromisso. Mas continuaremos essa conversa em breve. Tente ficar tranquila e pensar positivo. Tudo vai dar certo, disse Cristina com um sorriso. Deu um abraço em Dona Guadalupe e saiu. De fato, estava muito curiosa. Tinha interesse em prosseguir aquela conversa. Capítulo 7 Ele já está dormindo por mais de 12 horas seguidas. Será que isso é normal? Perguntou Isabel, irmã de Carlos, a primeira enfermeira que viu naquela manhã. Foi a medicação que a doutora Cristina passou ontem, quando ele teve a crise de pânico. Respondeu ela. Acho que a doutora Cristina não deve estar por aí hoje, já que ela estava aqui no plantão de ontem, né? Indagou Isabel. Por acaso, ela vem hoje, pois a doutora Débora pediu para trocarem os horários, disse a enfermeira. Ah, que bom. Carlos vai gostar de vê-la quando acordar, alegrou-se a irmã. Todo mundo só quer a doutora Cristina, disse a enfermeira. Acho que ela é mais jeitosa com os pacientes. Todos sempre perguntam por ela. Carlos ainda tinha os eletrodos no peito e um catéter nasal que monitoravam seus sinais vitais, desde que tiveram mal-estar no dia anterior. Queriam ter certeza de que era mesmo somente algo de causa emocional. Uma meia hora se passou até que Carlos, enfim, começasse a despertar. Isabel chamou a enfermeira para que fosse buscar Cristina. Bom dia, meu irmão, disse Isabel com um sorriso no rosto. Bom dia, Isabel, disse ele, olhando para todos aqueles eletrodos em seu peito, tentando sentar-se. Espera um pouco, a enfermeira já foi buscar a médica. Fica aí deitada um pouco. Carlos deitou-se e respirou fundo. Sentia-se bem. Aquele mal-estar do dia anterior parecia ter passado. Estava calmo. Seu semblante estava sereno. Não estava falante como costumava ser. Muitas coisas passavam por sua cabeça naquele momento. Sempre foram uma pessoa muito segura de si. Não entendia como podia ter perdido o controle daquela forma. Entendia naquele momento que não era tão inabalável quanto imaginava que fosse. Aquela situação de fragilidade era muito perturbadora para ele. Ouviu alguém bater a porta do quarto. Bom dia, disse Cristina acompanhada da enfermeira. Aquela voz soou como música para Carlos. Não esperava vê-la naquela manhã, já que ela tinha estado por lá no dia anterior. Doutora Cristina, que bom ver a senhora por aqui hoje. Que grata surpresa, exclamou Isabel. Débora e eu trocamos nossos horários. Ela deve estar aqui amanhã. Cristina olhou para Carlos e estranhou o fato de ele estar muito calado. Dirigiu-se a ele. Olá, Carlos. Como passou a noite? Não vi passar. Apaguei bem apagado. O celular de Isabel toca. Ela pede licença e vai atender fora do quarto para não atrapalhar. Cristina desliga o monitoramento mecânico que estava ligado a Carlos. Você não precisa disso. Mas precisávamos nos certificar de que esse mal-estar não era nada sério. Ela retira os eletrodos sobre o peito nu de Carlos. E também a cânula nasal em seu nariz. O toque de suas mãos causa em Carlos um certo frio na barriga. Dentro em breve, você também não vai precisar da medicação intravenosa. Ela será somente oral. Você finalmente vai ficar livre desse soro. Ah, que boa notícia, respondeu ele. Ah, que bom ouvir sua voz. Achei você muito calado hoje. Até eu estou me estranhando, doutora. Retrucou. Pedi a sua mãe que lhe trouxesse roupas de casa. Logo após o banho, já pode se livrar também dessa roupa de hospital. E as minhas pernas, doutora? Consegue movê-las? Sim, consigo. Mas sinto extrema fraqueza. Ao que tudo indica, você deve se recuperar completamente. Não deve ficar com sequelas. Em breve, Eduardo deve vir aqui falar com você. Foi ele que fez a cirurgia em sua coluna. É ele que deve conduzir essa parte do tratamento. Explicou ela. Carlos parecia não ouvir. Olhava a janela fora com um olhar divagante. Cristina, então, chamou-lhe novamente. Carlos, você está me ouvindo? Sim, doutora, estou. Perdoe-me. Respondeu ele, voltando o olhar para Cristina. A senhora falava sobre o doutor Eduardo. Cristina, então, lembrou da conversa que tivera com dona Guadalupe no dia anterior. Sabia que estaria ultrapassando os limites do profissionalismo. Mas seguiu adiante. Está tudo bem com você? Sinto que algo lhe aflige. Doutora, eu sei que sou uma pessoa passional. Falo muito, sou inquieta, sei disso. Mas não tinha o costume de perder o controle de mim próprio como tem acontecido. Você se refere ao que aconteceu ontem, eu imagino. Também. Eu realmente achei que fosse o fim da linha para mim. Eu já lhe disse, é algo que acontece com frequência em pacientes que passaram por experiências extremamente traumáticas como você. Mas é que não foi só isso. O acidente. Carlos não prosseguiu, estava relutante. O que tem um acidente? Era noite, eu tive uma briga, um bate-boca. Fiquei extremamente irritado. Já tinha bebido bastante, mas sabia o que estava fazendo. Entrei no carro, saí dirigindo como louco. Quanto mais a raiva aumentava, mais eu acelerava. Pensei em acabar com tudo. Perdi o controle do carro, fui de encontro ao muro. Carlos, de fato, Cristina nem sabia o que dizer. Eu lembro de tudo, cada detalhe. Eu fui um idiota. Perdi o controle naquela noite. Perdi o controle ontem. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Cristina respirou, tentando pensar em uma resposta. Mas a verdade é que não a tinha. Estava meio tonta com aquela conversa. Então, doutora, como está meu irmão? Perguntou Isabel, retornando ao quarto. Carlos olhou para Cristina, sinalizando para que ela não dissesse nada a respeito do que conversavam. Está se recuperando bem. Com esforço e paciência, vai voltar à sua vida normal. Ah, que bom ouvir isso. Vamos trazer a Maria para vê-lo, então. A senhora acha uma boa ideia, doutora? Perguntou Isabel. Sim, respondeu Cristina. Esse rapaz já está liberado para receber visitas. Que saudades da minha Maria, suspirou Carlos. Até então, somente tinham conversado por telefone. Bem, tenho que ir agora. Qualquer problema, os enfermeiros sabem como me encontrar, disse Cristina. Obrigado, doutora. É bom saber que a senhora está por perto, agradeceu Carlos. Cristina deixou o quarto. O dia já ia chegando ao fim. Carlos olhava pela janela em silêncio, com um olhar perdido, fitando o horizonte. Pensava na conversa com Cristina pela manhã. Pensava também em sua pequena Maria. Estava ansioso por reencontrá-la. Estava também apreensivo. Como olhar nos olhos de sua filha, após ter lhe causado tanto sofrimento. E também fez sofrer toda sua família. Como estava arrependido de tanto papelão. Não sabia exatamente o que levou a desabafar com Cristina. O que lhe afligiu o coração. Não se sentia mais a pessoa destemida e sem medos de antes. Sentia-se inseguro e vulnerável. Cristina mostrava-se sempre tão confiante em sua recuperação. Queria ouvir sua voz todos os dias, afirmando que tudo ia ficar bem. Boa tarde, ou melhor, boa noite já, não é? Já passa das seis. Disse Cristina com aquela voz suave que só ela tinha. Como passou a tarde? Perguntou ela. Bem, doutora, obrigado. Respondeu Carlos com mais serenidade. Parecia mais tranquilo do que mais cedo, quando tiveram aquela breve, mas intrigante conversa. Você está sozinho? Não tem ninguém acompanhando você? Perguntou Cristina. Isabel precisou sair um pouco mais cedo. Não tem problema. Já estou bem. Já consigo me virar. Augusto está vindo passar a noite aqui. Eu disse que não tinha necessidade, mas fui ignorada. Disse ele com um leve sorriso. Vocês devem ser grandes amigos, eu imagino. Ele acompanhou sua mãe e sua irmã desde o dia em que veio para cá. Esteve sempre ao lado delas. Disse Cristina com certa curiosidade em sua fala. Augusto é mais que um amigo para mim, é um irmão. Quando minha família chegou ao Brasil, fomos morar na casa ao lado da casa da família dele. Acabamos ficando muito próximos. Apoiamos um ao outro nos momentos difíceis desde então. A perda do meu pai, a perda do pai dele. Temos muitas histórias para contar. Na verdade, hoje somos sócios e também irmãos. A mãe dele tem cuidado da Maria enquanto minha mãe e minha irmã se ocupam de mim. Disse Carlos, voltando ao tom melancólico de mais cedo. Ei, que cara é essa? Ainda agora mesmo estava me dizendo que estava tudo bem? Disse Cristina tentando animá-lo. Vou ficar bem, doutora. Não se preocupe comigo. Vai levar um tempo, mas vou ficar bem. Tenho que cuidar da minha pequena. Não tenho outra escolha se não melhorar. Disse Carlos com firmeza. Cristina caminhou mais para perto da cama de Carlos. Sentou-se numa cadeira que estava ali perto. Deixe-me sentar um pouco. Foi um dia cheio. Acho que estou ficando velha. Disse ela em tom de brincadeira. Com o devido respeito, doutora, a senhora ainda está bastante jovem. E quando ficar mais, digamos, experiente, vai ser daquelas velhinhas que não param quietas. Quem sabe vai viver viajando por aí, curtindo a aposentadoria, os bailinhos da terceira idade. Respondeu Carlos também, estou de brincadeira. Vai tocar Nirvana e Guns N' Roses no bailinho da terceira idade quando eu chegar lá. Já pensou? Verdade. Disse ele dando uma gargalhada. Olha que coisa, só a senhora mesmo para me fazer gargalhar, viu? Pensei que não fosse rir de novo depois de tudo que aconteceu. Não ria. São os ídolos da minha geração. Retrucou ela também com um sorriso aberto. São ídolos da minha geração também. Quem sabe a senhora me convida para um bailinho desses daqui a uns vinte anos? Disse ele ainda rindo. Olha, eu até posso convidar, mas deixa para me chamar de senhora daqui a uns vinte anos, quando formos para o bailinho, combinado? Combinado. Respondeu ele meio sem graça. Bem, eu tenho que ir agora. Como eu disse, foi um dia bem cheio, longo e cansativo. Preciso virar gente de novo. Disse Cristina levantando-se da cadeira. Obrigado, doutora. Me imagina. Não tem nada para me agradecer. Respondeu ela. Sua visita sempre me faz sentir melhor. E me desculpe pelo desabafo de hoje de manhã. Não se preocupe comigo. Vou ficar bem. Disse Carlos. Não tenho do que se desculpar. E saiba. Cristina aproximou-se de Carlos. Colocou a mão sobre seu ombro. Olhou bem dentro de seus olhos. Seus rostos ficaram tão próximos. E Carlos sentiu o suave perfume de Cristina. Eu tenho absoluta certeza que você vai se recuperar completamente. Física e emocionalmente. Sempre soube. Desde que você chegou aqui. Você é um rapaz corajoso e determinado. Conte comigo. Sempre. Carlos queria responder. Mas viu-se sem fala. Sabe-se lá por que um cara falador que nem ele. Não conseguia formular uma frase sequer em resposta. Não sabia se a fraqueza nas pernas que estava sentindo. Era devido ao acidente. Ou devido a dormência que ele tomou conta naquele exato momento. Ainda bem que estava deitado na cama. Boa noite. Interrompeu uma enfermeira que batia a porta do quarto. Eu trouxe a medicação do paciente. Entre, Camila. Eu já estava de saída. Respondeu Cristina. Ele é todo seu. Bom descanso, doutora. Respondeu a enfermeira. A doutora Cristina é uma graça mesmo, né? Disse ela enquanto aplicava a medicação no soro. Sim, ela é. Respondeu Carlos. Ela parece ser muito ocupada. Está sempre numa correria só. Deve ter marido, filhos, muitos compromissos. Disse Carlos como quem não quer nada. A doutora? Não. Ela foi casada, mas está separada há uns dois anos. Não tiveram filhos. Desde então, ela mergulhou no trabalho. Só pensa nisso. Não descansa. É a vida dela, sabe? Sei. Respondeu Carlos intrigado. Bom, eu vou indo. Sou eu que vou ficar no turno da noite. Qualquer problema, é só apertar o botão e chamar. Disse a enfermeira, deixando Carlos entretido com seus pensamentos. Capítulo 8 Sete da manhã Mais um dia amanhecia no Hospital Santa Teresinha. Carlos abriu os olhos e respirou fundo. Aos poucos, sentia-se melhor. Olhou para o lado, enquanto Isabel dormia. Tinha pedido ajuda ao enfermeiro para se sentar na poltrona ao lado da janela. Ficou em silêncio, olhando o corre-corre das pessoas lá fora. Não fosse o acidente, ele estaria no mesmo ritmo. De certa forma, aquela estada no hospital fizera com que ele refletisse bastante sobre a própria vida. Afinal, agora tinha tempo de sobra para tal. Era um homem agitado e tagarela, mas estava aprendendo a apreciar os momentos em que estava só e em silêncio, na companhia de si mesmo. Há alguns dias já não usava mais as roupas do hospital. Sua mãe lhe trouxera roupas de casa. Também estava livre de catéteres, soros e afins. Sentia-se bastante animado. Devia ser porque tiveram a visita de sua doce maria no dia anterior. Ah, que saudades estava daquela criaturinha. De fato, foi melhor esperar um pouco para que os dois se encontrassem. Ele já estava vestido em roupas decentes, parecendo menos debilitado. Estava, de fato, sentindo-se disposto a melhorar. Ir para casa, ficar com as pessoas que amavam. De repente, viu o carro de Cristina chegar. Lá vinha ela correndo, esbaforida. Devia estar atrasada. Ela trancou o carro e saiu quase correndo para voltar logo em seguida. Possivelmente esqueceu alguma coisa. Ele riu. Ela sempre o fazia rir. Ficou feliz. Era dia de encontrá-la. De onde será que ela vinha? Será que morava ali perto? Sozinha, quem sabe? A enfermeira disse que não tinha marido nem filhos. Enfim, tinha uma curiosidade em saber mais sobre ela. Cristina chegou para a troca de plantão na correria, como sempre. Foi direto a encontrar Débora. Bom dia, meninas. Desculpem o atraso. O Eduardo já chegou? Perguntou Cristina. Não. Este sim está atrasado. Respondeu Débora. Deve estar chegando. Retrocou Cristina. Amiga, tenho uma fofoca para você. Disse Débora em tom de segredo, puxando Cristina para uma sala vazia. Ah, não. Nem vem com esse papo de Eduardo para mim, pelo amor de Deus. Reclamou Cristina. Eduardo? Que Eduardo? Está louca? Quem falou em Eduardo? Brincou Débora. Mesmo achando que ele ainda é arriado por você, a pauta hoje é outra. A sua pauta é sempre a mesma, Débora? Arranjar homem para mim. Respondeu Cristina. Mas esse homem eu sei que te interessa. Disse Débora com olhos maliciosos. Que homem é esse que me interessa? Posso saber? Claro que pode. Trata-se do seu paciente querido. Oi? Como é que é? Meu paciente o quê? Respondeu Cristina com surpresa. Amiga, não minta para mim. Ou melhor, não minta para você. Disse Débora com firmeza. Imagina se o Eduardo sonha isso. Que Eduardo sonha o quê, Débora? Que conversa é essa? Nenhuma coisa nem outra. Exclamou Cristina. Então, tá bom. Sendo assim, acho que você não vai querer saber o que eu tenho para dizer sobre o Carlos. Concluiu Débora. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que aguentar você. Me enchendo o saco com essa história de Carlos também. Ele andou perguntando de você. Queria saber se era casada. Pronto, é isso. Disse Débora, indo direto ao ponto. Cristina queria fingir que nem se importava com o que a amiga acabara de dizer. Mas a verdade é que um frio na barriga tomou-lhe de assalto. Suas mãos ficaram geladas. Tudo que ela conseguiu foi dar um passo para trás e sentar-se na primeira cadeira que alcançou. Como assim? Interessou-se Cristina. Puxou conversa com a Camila e com jeitinho perguntou se você era comprometida. Ué? Respondeu Cristina meio sem ação. Chinti, aquele homem daquele calibre pergunta por aí se você é solteira e tudo que você é capaz de dizer é. Ué? Continuou Débora. E o que você quer que eu diga? Cristina continuava sem ação. Cristina, minha amiga, pensa comigo. Se aquele homem, abatido como está, até ontem, usando roupa de hospital, é aquilo tudo. Pensa neste homem no melhor dos seus dias. Disse Débora no mais claro português. Olha só. Eu vou fazer o que você me pediu e vou parar com essa conversa. Mas, pensa bem. Fica a dica. Débora disse isso e saiu, deixando Cristina ainda atônita, sentada na cadeira. Bom dia, meus caros. Posso entrar? Disse Augusto ao chegar no quarto para ficar com Carlos, para que Isabel pudesse ir. Bom dia, Augusto. Entre, respondeu Isabel indo recebê-lo. Como está nosso paciente? Perguntou ele. Melhorando, respondeu Carlos com o ar animado. Ah, que bom ouvir isso, meu amigo. Alegrou-se Augusto. O doutor Eduardo virá hoje aqui para explicar como será o tratamento de reabilitação com os fisioterapeutas. Disse Isabel. A doutora Cristina acredita na completa reabilitação do Carlos. Muito bem. Muito bem. Espero que não se demorem, então. Retrocou Augusto. Meninos, preciso ir. Mais tarde estarei de volta. Comportem-se. Despediu-se Isabel. Então, meu amigo, como se sente? Perguntou Augusto. Estou mais bem disposto. Ansioso para prosseguir com o tratamento. Acho que foi a visita da minha Maria ontem que me animou. Respondeu Carlos. Carlos, disse Augusto mudando o semblante. Preciso te dizer uma coisa. Não sei se é o melhor momento. Você ainda está convalescendo. Mas tenho medo que você seja pego de surpresa. Que receba uma visita indesejada. Do que você está falando? Perguntou Carlos entregado. De quem mais eu posso estar falando? Da Vivian? O quê? O que essa mulher quer? Perguntou Carlos num misto de surpresa e irritação. Vê-me procurá-la no restaurante. Queria saber notícias suas. Diz que está arrependida, que ficou arrasada quando soube do acidente. Que teve muito medo que você não sobrevivesse. Que descobriu que você era o amor da vida dela. Que gostaria de vir fazer uma visita. E o que você disse a ela? Diz que não achava uma boa ideia. Já que você nunca tinha mencionado o nome dela depois que acordou. Ela insistiu mesmo assim em saber que hospital você estava. Eu não disse nada. Mas você sabe que nos tempos em que vivemos não é nada difícil descobrir. Resolvi te contar por receio de que ela possa aparecer repentinamente. Eu não acredito. Eu não quero ver essa mulher nem pintada de ouro na minha frente. Retrucou Carlos com firmeza. Desculpe a franqueza, meu amigo. Mas você diz isso agora, que tudo ainda está recente. Mas sei como você é. Daqui a pouco ela começa a jogar charme, ver com agrados, aquela voz lânguida, aquele corpinho bonito. Aí está você de novo caindo na lábia dela. Disse Augusto com franqueza. Augusto, olha para mim, cara. Olha a situação que eu me encontro porque eu resolvi me meter com essa mulher. Ela que não resolva aparecer por aqui. Ouvem alguém bater a porta e param a conversa. Bom dia, podemos entrar? Pergunta o doutor Eduardo acompanhado de Cristina. Mas é claro, respondeu Augusto. Estamos ansiosos aguardando a visita de vocês. Trazemos boas notícias, disse Eduardo. Vamos dar início ao seu processo de reabilitação. Vamos começar as sessões de fisioterapia enquanto você está aqui no hospital. Assim que tiver alta, deverá vir apenas para as sessões. Ah, que boas notícias. Vamos botar esse moço para trabalhar, brincou Augusto. Acabou a vida mansa. Você deve começar o tratamento com o fisioterapeuta dentro em breve. Creio que em dois ou três dias. Agora começa a minha parte do tratamento. Vai ter que me aguentar com mais frequência. Não sou tão bacana quanto a Cristina, mas eu tento. Disse Eduardo com um discreto sorriso. Era uma pessoa bastante fechada. Não sorria com frequência. Pediu licença e saiu. Tinha um paciente à sua espera. Cristina continuou no quarto. Espero que esteja animado, Carlos, indagou ela ao perceber um semblante inquieto em Carlos. Estou sim, doutora. Preciso retomar minha vida, cuidar da minha filha. Respondeu ele. Soube que ela esteve aqui. Pena eu não estar aqui para conhecê-la. Lamentou Cristina. Ah, doutora. Gostaria muito que a senhora a conhecesse. A senhora é uma pessoa a quem serei para sempre grato. Gostaria de apresentá-la à minha pequena. Quero que ela conheça a pessoa a quem deu a vida. Não diga isso. Eu não fiz nada sozinha. Toda a equipe salvou sua vida. Respondeu ela. Há muitas formas de se salvar uma vida, doutora. Retrocou Carlos olhando para Cristina com um brilho no olhar que não conseguia mais disfarçar. Carlos alegrava-se com sua melhora. Mas, curiosamente, lá no fundo lamentava saber que não veria Cristina com frequência. Não sabia bem que sentimento era aquele que lhe tomava. Era um homem pulsivo. Em outros tempos, não hesitaria em ser galanteador. Mas, dessa vez, era diferente. Não se sentia à vontade para deixar transparecer seu interesse por ela. Cristina era uma mulher séria. Apesar de fazer uma graça aqui, outra ali, eram, na verdade, comentários sagazes e inteligentes. Tratava-se de uma mulher incrivelmente interessante. Aquele seu jeito reservado e misterioso atiçava profundamente sua curiosidade. Augusto, vendo a cena, ficou intrigado. Será que percebia um olhar diferente entre os dois? Seria aquele o motivo pelo qual Carlos jamais mencionara o nome de Vivian? Tchau. 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 Tchau.